Rapaz, querido calejado, seja bem-vindo! Esta é a série Uma Porção de Versículos que te ensinaram errado. E pra gente começar ela, eu quero pedir pro nosso querido editor aí. Sobe a vinheta aí! Bom, no dia de hoje a gente vai aprender sobre um versículo que tem sido ensinado em muito errado nas igrejas. Eu já vi diversas interpretações sobre esse versículo. Eu já vi pessoas falar que é sobre sexualidade. Eu já vi pessoas falar que é sobre dinheiro. Eu já vi pessoas falar que é sobre memórias de traumas que estavam na cabeça de quem está sofrendo. No entanto, quero dizer pra você que esse versículo tem uma interpretação única. No entanto, ele é muito difícil. O texto que nós vamos ver hoje é 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7. Quando Paulo fala da seguinte maneira. Você já ouviu falar sobre isso? Antes de qualquer coisa, quero pedir pra você. Se inscreva no nosso canal, dê um like no nosso vídeo e envia ele pra todo mundo que você pode pra que ele possa ser viralizado e todos possam crescer no conteúdo cristão. Esse vídeo, com certeza, vai ajudar em muito você e vai trazer edificação para a sua vida e pra sua alma. Vamos lá? Se olharmos aqui no texto, eu fiz um pequeno esboço pra gente conseguir interpretar ele aqui. Esse texto não é fácil de nós interpretarmos ele. No entanto, ele pode chegar a uma dedução lógica. E o que seria isso? É o método da gente tentar seguir progressivamente o que o texto está dizendo e chegarmos ao entendimento do que Paulo quer. Não esqueça, Deuteronômio 29,29 diz que as coisas reveladas são para os homens e seus filhos. No entanto, as encobertas só cabem a Deus. O que cabe nos colocar aqui diante dos nossos olhos é que uma palavra em muito circula sobre os textos bíblicos. A palavra mistério. Essa palavra de origem grega, ela traz a ideia de algo que Deus vai revelar. Portanto, nunca coloque a ideia de um mistério pra algumas pessoas como se fosse uma coisa oculta eternamente. Porque tudo que é um mistério, Deus vai revelar no futuro. E o que o Paulo vem dizendo aqui, no capítulo de número 12, da segunda epístola aos coríntios, é que a ele foi dado a conhecer uma revelação. E parece que a igreja de Coríntios, na sua segunda epístola, está sofrendo um problema. Os coríntios são gregos, pessoas ressabiadas, que não confiam em qualquer pessoa. E eles estão cobrando Paulo. Qual é a autoridade apostólica que você tem? Quem foi que te constituiu apóstolo? Quem foi que te deu essa carta apostólica? Então eles estão cobrando as credenciais de Paulo e estão pedindo pra ele. Dê agora pra gente uma carta que venha lá de Jerusalém que mostre pra gente que você é um apóstolo também. Então o Paulo começa a falar pra eles acerca da meritocracia humana. E diante disso ele começa a colocar então o que o homem tem para apresentar. E ele começa a falar da seguinte maneira. Percebam comigo a maneira que Paulo expõe. Ele diz assim ó, que as coisas que são reveladas dentro daquele momento, ele não vai gloriar pra si. Pelo contrário, a única coisa que ele vai colocar como evidência é a revelação de Deus. Você lembra que a gente tem um livro na Bíblia que se chama Apocalipse? Que significa revelação. Significa que Deus descortinou. Ele mostrou aberto. Ele desnudou aquilo que estava escondido pra que você pudesse ver. O que o Paulo está dizendo? Eu não vou me gloriar adiante daquilo que está em oculto e muito menos na minha própria pessoa. Eu vou falar daquilo que Deus já mostrou pra vocês. Como o Paulo é um judeu que vem de origem farisaica e ele também é um judeu muito conservador, pra ele a única coisa que importava era o que Deus tinha falado. E ele ia apenas se ater e se deter sobre aquilo que Deus estava falando. O Paulo está dizendo pra eles eu não quero que vocês falem acerca da minha conversão, eu não quero que vocês falem acerca do meu ensino, eu não quero que vocês falem acerca das minhas palavras, a única coisa que eu desejo que vocês se detenham é a revelação de Deus. O que a gente precisa ver aqui também é que o Paulo coloca que necessário pra ele é gloriar-se no que Deus tem dado pra ele que é o próprio sacrifício de Cristo. Paulo não era um homem que era vaidoso. Pelo contrário, era alguém que depositava em Cristo toda a sua confiança. Você tem algo que Paulo fez nos seus 14 anos durante o período que ele ficou no Egito? Era gloriar-se no Senhor, na sua morte e nos espinhos que ele levou na cruz. Então, o que nós podemos olhar aqui é que o Paulo está mostrando a igreja de Corinto. Em nenhum momento a minha pessoa estava em primeiro plano. Em nenhum momento eu quis colocar em evidência quem eu sou. Eu só quis trazer Cristo pra vocês. Mas outra coisa que o Paulo coloca aqui pra gente, que é interessante, ele diz pra gente da seguinte maneira, desse modo, eu não me gloriarei por mim, mas das minhas fraquezas. Toda a humanidade trabalha sobre fraquezas. Todos nós temos pontos em nós que traz debilidade. O próprio Romanos capítulo de número 8 diz que nós, nós, temos em Cristo uma eleição que traz a nós esse fortalecimento. O teólogo Karl Rahner, que é um teólogo católico, quando ele diz que a este predestinou, diz que Deus deu um grito na eternidade e chamou todos do seu vento para que viessem à existência. Ou seja, nós estávamos desaparecidos pelo pecado. Mas Deus nos deu a existência através da morte do seu Filho e nos gritou de dentro de si. Na eternidade, antes que qualquer coisa existisse, Deus gritou o nosso nome e nos chamou. O Paulo está dizendo na mesma frequência e com as mesmas palavras. A única coisa que eu tenho para apresentar para vocês, se vocês olharem no Paulo, é fraqueza. Sabe, irmãos, uma coisa que às vezes eu vejo nas pessoas é a falsa modéstia. Você vê uma pessoa que tem uma boa oratória, ela tem um bom conteúdo bíblico, e você fala para ela, nossa, como você prega bem, ela diz, não, eu não. Isso é falsa modéstia. O que o Paulo está usando aqui é a palavra humildade. Se você não sabe a palavra humildade, que vem da origem humus no latim, significa terra. E a terra está debaixo da gente, do nosso plano, e foi de lá que nós viemos. Quando o Paulo está falando que ele tem fraquezas, ele está dizendo, eu conheço quem eu sou. Eu sei das minhas limitações. No entanto, a única coisa que eu tenho para apresentar para vocês é a guarda do Cristo. Mas o Paulo continua dizendo para a gente que ninguém deveria se preocupar com ele. Pelo contrário, deveria se preocupar apenas com aquilo que ele fala. Porque o verdadeiro interesse de quem é um cristão é o quê? É apresentar aquele que o enviou. No versículo de número 7 e 8, o Paulo diz que orou a Deus três vezes para tirar essas dores que ele estava sentindo. E o mensageiro de Satanás foi enviado para o esbofetear. E ele está falando das suas dificuldades, das suas fragilidades. Mas quando você vai olhar agora, perceba aqui comigo. No versículo que nós colocamos aqui diante dos nossos olhos, veja o que o Paulo coloca aqui para a gente. Para me impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessa revelação, ou seja, o Paulo viu Jesus no caminho de Damasco. O Paulo conheceu o Cristo através da boca dos próprios apóstolos. O Paulo viveu experiências únicas com o Cristo. Ele é chamado de apóstolos os gentios na Bíblia. Ele está dizendo para que a minha carne não se exaltasse, porque eu sou humano. Pensa comigo que o interessante que o Paulo está falando aqui para a gente é que todos nós temos pontos de exaltação. Algumas vezes vão tentar nos sobressair das situações. E o Paulo é um homem formado, de influência social, que vinha de uma vertente extremamente conservadora do mundo judaico, mas ele está falando para estes homens para que esta natureza velha não se sobrepôsse ao servo que eu sou hoje, porque ele sempre começa as cartas dizendo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado para o Evangelho. Eu posso ser um enviado, mas foi Jesus quem me deu. E qual é a minha causa? É por causa do Evangelho. Sem Evangelho eu não seria apóstolo. E aí ele está dizendo para que eu não me exaltasse e me colocasse acima dessa revelação, é me colocado um espinho na carne. Quando a gente trabalha espinho, irmãos, a gente fala acerca de dificuldades, a gente vê que o Paulo está falando acerca da natureza humana. Então é muito claro que ele está querendo colocar aqui que na pessoa dele ele pode se exaltar, mas o que vale para ele é o Cristo. Então o versículo que a gente vai olhar aqui é o versículo de número 9, ele diz, e eu orei três vezes para que Deus tirasse de mim, mas ele diz no versículo 9, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza humana. Para quê? para que sobreponha-se a glória de Cristo sobre você. Toda pessoa que está cheia de si mesmo, o seu ego está exaltado, ela não tem espaço para Deus em si. Então o que o Paulo está dizendo aqui é, foi me dado um espinho para que eu entendesse quem eu sou. E o verdadeiro papel do cristão, pega isso que talvez seja a conclusão para a gente, é que espinhos na carne não são colocados para que nós soframos, porque de maneira nenhuma Deus vai se prazear do nosso sofrimento. espinhos na carne são colocados como tempero para que nós tenhamos equilíbrio e saibamos quem nós somos. E o que o Paulo está colocando aqui para a gente é a seguinte palavra, eu, Paulo, tenho problemas na minha natureza que podem me levar a ser arrogante, porque um dia já me achei o máximo e matei cristãos, mas hoje o que eu sou é um homem que a minha fraqueza, que é na qual eu me glorio, ela aperfeiçoa o poder de Deus em mim. E o poder de Deus serve para uma única finalidade, estarmos habilitados para vencer o pecado. E quando ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nele e o pecado vai se afastando dele, que é o errar Deus como alvo, ele diz, então a glória de Cristo se sobrepõe sobre mim. E é isso que Deus deseja de nós. Portanto, espero que esse vídeo tenha te ajudado muito, que ele tenha sido um canal de bênção para você, águas fluviais do trono de Deus. Quero fazer um pedido também, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder para a gente viralizar ele de fato. e espero que no próximo vídeo eu encontre você aqui. Um beijo no coração, fecha comigo, eu sou um calejado, seja você também. Deus te abençoe. E aí Obrigado.